Vamos falar de esporte, a atleta Vitória Barreto de Três Lagoas é destaque nas competições nacionais. Não só ela, como toda a turma do atletismo também vem se destacando e colocando Três Lagoas lá no topo. Confira. Então, essas duas medalhas, a de prata, eu senti o gostinho de ouro, passou assim na minha mão, eu deixei escapar. A de bronze agora, eu esperava um resultado bom, eu consegui melhorar minha marca, fiz PB no peso. Consegui melhorar minha marca em consideravelmente bom, estou na casa dos 13 metros agora no peso, mas o resultado foi bom, gostei muito. As duas medalhas agora que estão aqui no meu peito, agora vão para a minha coleçãozinha de brasileiros, gostei muito do resultado delas. Vitória, para as pessoas entenderem que não é fácil ir para uma competição nacional diante do que nós temos aqui em Três Lagoas e trazer os resultados, como é que você avalia aí metade do ano passado e início desse ano? Então, em questão de treinamento para mim foi uma época bem difícil de treinamento. O que eu consegui, eu vim treinar, essas duas medalhas estão aqui como resultado, conseguiria muito mais se tivesse treinado um pouco mais, mas agora eu não posso ficar me lamentando pelo que já aconteceu, agora é focar, treinar e buscar as medalhas de ouro nas próximas competições. Quando é que acontecem essas próximas competições e o que você já está almejando? Então, as próximas competições que a gente tem agora é o Brasileiro Sub-18, que é a medalha que eu estou almejando, o ouro de novo, novamente. Eu espero bons resultados, melhorar a minha marca, em nome de Jesus. É isso, a minha principal competição é focar na minha categoria, que é o Sub-18. O resto é consequência. Obrigado, Vitória. Pois é, Ana, deixa eu passar aqui na frente, falar aqui com o técnico Reinaldo Abrão, que cuida aí desses atletas. Reinaldo, eu costumo dizer sempre que é difícil lidar com jovens, com essa situação, essa transição de fase, treinamento, infraestrutura e mesmo assim consegue resultado. Nós temos a Vitória, que está trazendo medalha, o Pablo, que conseguiu bons resultados em Niterói. Como é que você avalia aí essas competições? É, primeiramente, a gente agradece a Deus, né, por estar podendo representar o nosso município, ver essas meninas, falo crianças, mas são os adolescentes, né, a Vitória, no caso o Pablo, né, que vem despontando, vem evoluindo na parte do treinamento, que nem a Vitória mesmo disse, que passou por alguns problemas, né, por um período, né, atrapalhou um pouquinho ela via o treino e mais alguma coisa. Mas, graças a Deus, nós estamos superando isso. Prova é que essas duas medalhas, né, que ela conquistou, tanto agora no Brasileiro, em Aracaju, né, ela foi segunda colocada, e agora em Niterói, no Rio de Janeiro, onde ela foi terceira colocada. Essa categoria é uma categoria acima da categoria dela, que nem ela citou, né, o peso diferente, que o peso da categoria dela é 3 quilos, esse peso que ela competiu é o peso de 4 quilos, né, então tem uma importância muito grande na diferença de peso. E ela competindo com meninas mais experientes, meninas mais velhas, vamos dizer assim, né, que já tem uma bagagem melhor, que, no caso, ela vai chegar também na situação. O Pablo também vem evoluindo, vem destacando, já foi medalhista no Troféu Brasil de atletismo, e agora ele melhorou bem o seu resultado no 800 metros, não atingiu a sua melhor marca no 1500, né, por... Se ele tivesse pego a série, a última série do 800 metros, ele com certeza teria um resultado melhor, né, que foi a série mais forte, mas nós estamos contentes, né, pelo resultado dele, que tinha 50 atletas na prova do 800 e também no 1500, e ficar em oitavo num campeonato brasileiro, onde estão os melhores do Brasil, não é fácil, né, é a mesma situação da vitória, ela estava competindo com menino de até 19 anos, e ela vai fazer 17, Então, tem uma diferença que a gente tem que colocar na balança e ver a qualidade, ela está colocando os pezinhos no chão, espero a Deus, né, para ela voltar aos treinamentos com mais compromisso, né, e eu tenho certeza que nós vamos ter bom resultado e muitas alegrias no Sub-18, que é o nosso objetivo, né, que a gente está para conquistar o seu primeiro colocado, e o objetivo maior é ela ser convocada para a seleção brasileira, Sub-18, então esse é o objetivo nosso, que nós temos para almejar e com o apoio da prefeitura, com o apoio da secretária, a gente poder estar participando dessas competições, então a gente fica feliz, né, pelos resultados, sente que poderia estar melhor, né, ela também está ciente disso, mas agora já passou, né, agora vamos pensar para o futuro, vamos pensar no Sub-18, que se Deus permitir, nós vamos vir com vitória dessa competição. E em especial o Pablo, estar entre os top 10 do Brasil, é um mérito desse jovem, o que a gente pode esperar do Pablo? Cara, o Pablo é um menino que é muito dedicado, né, ele vem treinando diariamente, tanto é que o tempo dele vem melhorando, vem baixando o seu tempo, vem pegando cada vez mais experiência em corrida, sabe muito bem o que é uma prova planejada, né, principalmente no 800, no 1500, que tem que ter as suas táticas e técnicas de corrida, né, avaliação, saber como o seu adversário corre, então a partir daqui para frente ele vai começar a perceber e a conhecer o seu adversário, que vai ser uma sequência de repetições de concorrentes, vai ser praticamente os mesmos na faixa etária dele. Então ele vai começar a administrar o seu percurso, sua corrida, então eu tenho certeza que na próxima competição, a gente que vai ser, praticamente para ele, vai ser o, no caso, o sub-23, né, então a gente, a expectativa é que ele, pelo menos, abaixe o seu tempo, né, que nem eu falo para eles, você melhorando sua marca, você fica mais próximo do seu adversário, então o objetivo nosso é o primeiro passo, melhorar a sua marca para a gente se almejar e conquistar títulos e medalhas, que é o nosso objetivo.